O vídeo a seguir não é recomendado para menores de 16 anos. Sempre eu venho fazendo desde que comecei a fazer esses reviews, esse vídeo tem spoilers do anime, apenas o anime, nada mais do que anime, e eu não quero saber do que está acontecendo no mangá, nem eu, nem as pessoas que assistem esses vídeos, então por favor não dê spoiler do mangá. Esse episódio, ao mesmo tempo que ele foi muito importante, ele foi muito bom, ele foi muito calmo, ele foi muito contido. Ele, principalmente quando a gente veio do ritmo de um episódio, como por exemplo, o episódio da briga entre Bakugou e Midoriya, ver esse episódio, ele pega o ritmo, não estou falando da qualidade do episódio, estou falando do ritmo, e faz igual, ele te dá uma acalmada, principalmente porque o próximo episódio vai vir como a season finale, então ele precisa construir o que vai acontecer no próximo episódio. Então não tem muito, assim, o que dizer sobre esse episódio, calma, eu sei que a galera que assiste o anime, a galera que já lia o mangá, tá assim, ele vai falar, ele vai falar, eu vou chegar lá, eu sei o que vocês estão esperando, eu sei, tá bom, eu vou chegar lá. Mas ainda assim, mesmo com isso acontecendo, o episódio não teve tantas coisas para se tratar, ele é praticamente um episódio que ele está construindo a próxima temporada, ele é um, vamos dizer que a terceira temporada já acabou, e esse episódio e o próximo vão ser, é um episódio epílogo da terceira temporada. Por que eu digo isso? Porque uma das coisas mais importantes que acontece nesse episódio é a introdução de alguns, alguns vilões novos, obviamente, não mostrou muito sobre eles, nós tivemos a aparição do Overhaul, que aparentemente vai ser um personagem muito importante daqui pra frente, vai ser um vilão muito importante, mas falando em vilão, cara, sinceramente, eu acho que um dos momentos que eu mais, assim, a coisa que eu mais gostei nesse episódio, foi eles terem tratado o Twice, que é esse vilão que ele tem meio que uma dupla personalidade, que quando ele apareceu no arco da, lá da colônia de férias, ele me pareceu muito um personagem, sabe, alívio, cômico, então, ver o Twice, sem saber que eu estava vendo o Twice, sem a máscara dele, toda a, 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 todo o drama do personagem, cara, eu acho que foi um dos momentos mais adultos do, de Boku, O Konohiro foi esse, foi esse arco, esse pequenininho, esse minúsculo arco do Twice, mostrando a vida dele, mostrando a, 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 os dramas que ele passa, mesmo sendo um vilão, mostrando como a vida dele é uma merda, e mostrando como que ele virou essa pessoa, cara, foi, tipo assim, dez minutos, e eu já me apaixonei pelo personagem do Twice, eu já, eu já, eu já, assim, caralho, como eles conseguiram, em dez minutos, dar uma profundidade, tão grande pra um personagem, que até pra ontem, pra mim, era só alívio, cômico, o Twice, ele me deu uma visão, pra personagens que tem a habilidade de se clonar, que eu nunca tinha pensado, eu nunca tinha visto, desculpa, você vai assim, não, mas já foi abordado em tal coisa, em tal quadrinho, em tal anime, já foi abordado, esse tipo de coisa, trazer essa, essa, esse tipo de história, de um personagem que consegue se multiplicar, e aí, ele vai, pega os clones dele, manda, e bota pra fazer os, as tarefas dele, que é o que todos, todos nós faríamos se pudéssemos nos clonar, né, porra, posso me clonar, então, um, você vai no banco, você vai na farmácia, você vai limpar a casa, você vai lavar a louça, eu vou ficar aqui deitado jogando videogame, todo mundo faria isso, e aí, ocorrer a, 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 o motim dos clones contra o original, e depois, todo mundo se matar, você nem saber se você é o original, cara, isso foi, então, foda, isso dá uma profundidade tão grande pra esse personagem, isso dá uma tridimensionalidade nele tão grande, que eu já adoro o Twice, já adoro o Twice daqui pra frente, ele é, sem dúvidas, de todos os personagens da, da união dos vilões lá, ele é o personagem mais bem trabalhado, a partir de agora, só por causa desses 10 minutos, agora, sim, vamos lá, finalmente, vamos falar dele, desde que eu comecei a fazer review de Boku no Hero nesse site, desde que eu comecei a ver Boku no Hero, comecei a ver, estava na metade da segunda temporada, acho que era isso, estava quase terminando a segunda temporada, desde que eu comecei a ver Boku no Hero, que eu falei, e eu acho que muitos de vocês passaram pela mesma coisa, quando vocês falaram com algum amigo de vocês que leu o mangá de Boku no Hero, vocês falaram, comecei a ver Boku no Hero, ah, mas espera pra você ver o milho, espera aí, quando o milho aparecer, não, que milho, milho é isso daqui, milho é o fodão, o milho é a pica das galáxias, quando o milho aparecer, que aí que o negócio vai ficar, espera que o milho tá chegando, o milho vai curar o câncer, o milho vai contar o final de Evangelion, o milho vai trazer a terceira temporada de Lost Campus, o milho vai acabar com o adolescente no Brasil, velho, eu sei, vocês fazem isso da melhor das intenções, mas vocês enchem o saco, velho, vocês enchem o saco, porra, eu lá ia querer saber de milho, quando eu tava vendo a segunda temporada, quando eu comecei a ver a terceira temporada, eu lá quero saber de milho, eu quero saber do que tá acontecendo ali na hora, aí agora, agora, chegou, feliz, chegou o milho, eu não faço ideia o que o ex-fila da puta faz, eu não quero saber o que o ex-fila da puta faz, é sério, não me conta, sábado eu vou descobrir, eu não sei o que o ex-fila da puta faz, mas eu estou feliz que ele apareceu, primeiro, porque agora vocês vão parar de ficar falando, o milho tá chegando, porra que pariu, olha o milho, vocês vão parar com essa bosta, segundo, porque trouxe uma informação que, porra, faz todo sentido nesse universo de Boku no Hero, cara, a gente tem personagens tão incrivelmente fortes e poderosos, no primeiro ano, no primeiro ano, a gente tem o Midori, a gente tem o Bakugou, a gente tem o Todoroki, a gente tem o Ida, tem o Tokoyami, a gente tem todos os personagens incrivelmente poderosos do primeiro ano, é uma escola, quem são os alunos mais velhos, quem são os mais próximos de virar realmente super-herói, quem são os melhores alunos da melhor escola de super-heróis, isso faz total sentido nesse universo, isso só reforça o universo de Boku no Hero, então você trazer os três melhores alunos da escola, aí a piroca entra, aí a piroca dança, então nós temos ali no Bigoturi, nós temos Mirio Togata, que eu não consigo levar o sobrenome dele, sério, eu a partir de hoje, assim como eu não consigo mais chamar Almite sem chamar de Alpite, não consigo mais chamar o Aizawa sem ser Mãezawa, eu não consigo chamar o Mirio Togata de Mirio Togata, eu vou chamar ele de Migatogata, não dá, aqui tá sério, não deixa eu chamar ele, de outra coisa, eu ouço o Togata, eu começo a rir, Mirio Togata, pode falar meu Topezzi, tá maravilhoso, não tá Mirio, esse filão da puta parece aquele bonequinho do Fallout, aquele que fica com o dedão assim ó, sabe, parece que ele tomou esteroides, é a fusão do bichinho do Fallout com o Johnny Bravo, não dá velho, eu não consigo levar esse filho da puta, sério, não dá velho, aí essa desgraça, ele pega essa cara de traquinas dele e enfia na parede ali, e aí, seria a melhor coisa se ele botasse a cara na parede, Oi, aí o Midori, caralho, quem é você? Togata, e o Midori olha assim, é, tá, parece que você tá bonitinho sim, mas enfim, é o que eu falei, brincadeiras à parte, palhaçadas à parte, não dá pra trabalhar muito as informações que nós temos nesse episódio, porque realmente, o episódio ele levantou muitas bolas e explicou buceta nenhuma, como é a introdução de uma coisa que vai ser o epílogo da próxima temporada, não cabe a gente cobrar essas explicações agora, talvez vai ser, algumas coisas vão ser explicadas no próximo episódio, talvez não, e tá tudo bem se nem no próximo episódio explicar e deixar tudo pra próxima temporada, acho que eu falei terceira, desculpa, pra quarta temporada, vai ficar tudo pra quarta temporada, não tem problema, porque as informações da terceira temporada já fecharam, já fechou o arco, já fechou, o círculo já tá fechadinho, agora é hora de passar pra um próximo estágio, e tudo que tá acontecendo agora, são dois episódios de transição, então não tem muito a acrescentar, não tem muito a avaliar desse episódio, foi um episódio muito bom, foi um episódio que trouxe elementos muito importantes, que vai daqui pra frente pro anime, é um episódio que construiu muito bem e amarrou muito bem esse final da terceira temporada, até pra parte do Midoriya, dele voltando depois do castigo, e ele pedindo desculpa pra turma dele, cara, o Midoriya, ele puto, porque ele tava perdendo aula, mostra que realmente é o personagem muito bem feito, é um personagem muito dentro do que esperar do personagem do Midoriya, assim como é muito dentro do personagem do Ida, você olhar pra ele e ele dizer pro Midoriya, proibiram a gente de passar a matéria pra você, e ele mesmo sendo um grande amigo do Midoriya, ele não fala, porque o Midoriya precisa cumprir a pena dele, porque esse é o Ida, e aí o Midoriya pedindo desculpa pra ele quando ele voltou, assim, porra, desculpa ter te causado problema, cara, foda, então, tudo desse episódio, ele é muito bem amarradinho em tudo que essa terceira temporada representou, vamos esperar pra ver o que vai acontecer no próximo episódio, que é a season finale, meu Deus, o que eu vou fazer quando o Boku no Hero acabar, vamos esperar o que vai acontecer nesse episódio, no próximo episódio, pra gente poder tirar as conclusões finais da temporada, mas a partir de agora não vai ter mais tantos, assim, muitos desenvolvimentos, a partir de agora, esses dois episódios vão ser muitas introduções, imagino eu, né, sei lá, o anime pode falar assim, não, foda-se, tem mais coisas que eu quero concluir, vou concluir no último episódio, pode ser, eu duvido muito, se você viu o episódio, comenta aqui embaixo, diz o que você achou, e se você lê o mangá, quer comentar aí o que vai acontecer, não faz isso, vai em algum outro canal que eles apoiam isso, que eles gostam disso, que eles incentivam você a fazer isso, é que não, é que não, violão, é que não, então não esquece de dar like, compartilhar esse vídeo, e se inscrever no canal se ainda não é inscrito, vejo vocês no próximo vídeo, um abraço, e descansar, saudados. Tchau, 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 tchau.